Uma nova skin no meu inventário, que no mundo existem apenas 70. No Brasil, apenas a minha. Talvez até na América do Sul inteira, só eu tenho esse item. Embora seja desconhecido, ou talvez minimamente esquecido, é raro, é caro e muito utilizado nas partidas competitivas. FOLER! Imaginem só abrir uma caixa de 1 dólar e ganhar uma skin de 500. No que drop, site mais confiável e utilizado no mundo, isso pode acontecer. Lá você encontra diversas caixas baratas que podem te dar facas. E utilizando o cupom DOG, além de 10% de bônus e 50 cento de graça, preenchendo o formulário que tá na descrição, você concorre a uma lendária AWP Medusa, uma das skins mais raras do CS2, além de 10 facas Doppler. 11 skins para 11 pessoas diferentes. Lembrando que o site é apenas para maiores de 18 anos, e você deve depositar apenas aquilo que possa perder. Gdrop.com, link do site e do formulário na descrição. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro337, mais um vídeo sobre o meu inventário, mais um vídeo sobre skins, e mais uma aula sobre esse mundo também, porque sempre que eu trago esse vídeo de skins, eu trago também muito conhecimento. No CS2 hoje, a skin Aquecimento de Aço está presente em literalmente todas as facas do jogo, e também para a K47, 5.7 e Mac10. Skin Aquecimento de Aço possui mil patterns diferentes, ou seja, Uma K47 Aquecimento de Aço, assim como todas as facas, 5.7 e Mac10, pode ser dropada com mil diferentes possibilidades de ilustrações. E aí que vem as Blue Jams. No caso da K, a melhor Blue Jam possível é de pattern 661, e eu tenho uma aqui, uma Minimoware, bem legal. Já as facas, o melhor pattern varia de faca para faca. O Gauleys, por exemplo, tem uma Classic com o melhor pattern, que é o 403. O Luguin, uma Karambit e uma Nômade com a maior quantidade de azul possível, de patterns 387 e 577, respectivamente. E uma M9 Oceano de pattern 601. E assim vai de faca para faca no CS. A 5.7 tem como melhor pattern o 278. Já a Mac10, bem. A Mac10, para alguns, ainda é uma incógnita, porque há algumas divergências. Mas a teoria que eu mais aceito e levo em consideração é aquela que separa a Mac em três blocos, e a partir daí começa a definir os melhores patterns. De todos os lugares da arma que pode ter azul, esse é o bloco 1, esse é o bloco 2 e esse é o bloco 3. E foi pensando nisso que em setembro de 2021, assim que essa skin foi lançada, o pattern 239 foi considerado o melhor. E eu tenho uma aqui no meu inventário agora, mano. Minimal era ainda. Olha que linda, papai. Rapaziada, na moral, isso daqui é sensacional e eu tô muito feliz, mano, porque eu jogo muito de Mac10. Round forçado, que dá pra comprar uma Maczinha, mano. Pô, round até que você precisa ruxar é demais, mano. É muito bom. Mac10, pelo menos eu utilizo muito, né, enquanto eu tô jogando o CS. E não tem Mac10 mais bonita que essa, não. Principalmente depois desse update que a Valve fez aí nas skins aquecimento de aço. Ela tá perfeitinha, mano. Ela tá perfeitinha. E nessa parte de cima tá completamente azul. Tá muito azul. Algumas pessoas até dizem que há outros patterns melhores, mas eu acho que não. Tipo, eu vi todos os patterns, de verdade, um por um. E eu acho essa disparada melhor, mano. Pra quem não tá ligado, eu peguei essa skin de um inscrito. Ele dropou há muito tempo, isso lá em setembro. E aí, ele chegou pra mim dizendo que, pô, já não queria mais a skin. Só que tava muito difícil de precificar. Nós tínhamos uma semelhante no buff anunciada por 600 dólares, mas nenhum histórico de venda recente. E não é porque a skin tá anunciada por esse valor que ela vale esse valor. O que importa é por quanto foi vendida. Eu tava com um pouco de medo de comprar a skin também. Então, o que que eu fiz? Mandei pra ele uma faca de 400 dólares. E, mano, ele aceitou. É isso, eu peguei a MAC por um item aí de mais ou menos 400 dólares, com uma liquidez boa. Era uma Falcon Gamma Doppler, que agora também, depois do último IPD, tá, pô, muito braba. E agora eu tô felizão aqui com essa MAC, que só tem um defeitozinho. Ela tem muito azul em cima no bloco 1. No bloco 2, tem muito pouquinho. E essa parte de trás do bloco 2, ocupa muito espaço na arma. E eu queria preencher um pouco essa região. Foi aí que eu tive uma ideia. A MAC é quadrada e azul. Assim como os adesivos de assinaturas do MLG Columbus 2016. E, pra quem não sabe, é o primeiro major que o Brasil ganhou no CSGO, defendendo a tag da Luminosity Gaming. Esse adesivinho do Fallen... Nossa, quase fiquei certo. Esse adesivinho do Fallen, brilhante, mano, eu acho que ele encaixaria perfeitamente nessa skin, ali na parte de trás. Só tem um problema. Ele custa 280 reais. Eu já tenho 218 na Steam, né? Acho que vocês sacaram. Eu vou comprar. Problema resolvido. Hora comprar o adesivo, ó. Vai sobrar uma notinha ainda. Um item comprado. 280 reais. Um novo item de inventário. Adesivo do Fallen, mano. Nossa, ele é bem bonito, tá ligado? Só que vou ter que abrir o CSGO, porque não dá pra colar adesivo no CS2, ó. Não tem opção ainda. Tô no CS2, só que, mano, eu preciso da dica de vocês. Porque, seguinte, nesse vídeo, eu não vou colar. Nesse vídeo, eu não vou colar o adesivo, né? Porque, assim, temos a possibilidade de colar o adesivo do Fallen aqui na parte de trás da MAC. E ele ficaria, mano, muito show. De verdade, ia ficar maluco. O bom de colar aqui é que ia preencher certinho, tá ligado? De não ter azul. Ia ter um azul e um azul, pô. E pra quem é brasileiro é importante. É a assinatura do Fallen do primeiro major que os caras ganharam. Onde que tá a minha dúvida? Eu vou mostrar. Tem uma outra skin, que eu nunca falei muito dela aqui no canal, não. Que é essa cá. É um aquecimento de aço. Não é uma Blue Jam das melhores, né? Mas é sim uma Blue Jam. Uma quantidade muito boa de azul, inclusive. E que, pô, o adesivo nessa parte ia encaixar super bem. No CS2, mano, essa cá no CS2 é sensacional. Vou equipar aqui essa cá pra vocês e vou entrar no mapa pra mostrar no game pra vocês entenderem o que que essa cá tá fazendo no meu inventário e qual que é o meu planejamento com ela. A cá é essa daqui. Mano, dá pra notar? Ela tem bastante azul. É muito azul mesmo, principalmente nessa parte de trás, que é onde mais importa. Só que falta azul bem ali onde ficaria o adesivo. E aí, qual que é a ideia? Pra quem assistiu, deve lembrar que no vídeo onde eu revelei para vocês minha M9 Oceano. Daí eu comentei que o próximo sorteio pra quem utilizasse o cupom DOG no que drop seria de várias facas aquecimento de aço mais um item especial. E esse item especial seria essa cá. E aí, né, eu faço pergunta pra vocês. Colo o adesivo que falem na minha Mac ou na cá que será de alguém que tá vendo esse vídeo? Pergunta meio besta, né? Meio idiota. Mas enfim, vocês que decidem, comentem aí. No vídeo da M9, eu disponibilizei antecipadamente o formulário desse próximo sorteio. Agora eu estarei fazendo isso novamente, por isso eu tô contando só aqui no final, né? Só pra favorecer aqueles que realmente assistem os vídeos até o fim. Quem usar o cupom DOG hoje no que drop pode preencher o formulário que eu só vou liberar pra geral mês que vem. Tá na descrição, segredo nosso. Você já vai sair na frente de todo mundo e usando o cupom hoje, você pode nos últimos vídeos ainda preencher o formulário do sorteio que ainda tá rolando. Ou seja, usa o cupom uma vez e já automaticamente participa de dois sorteios. Na descrição eu não vou nem falar sobre o que é o formulário. Só vai clicar e realmente tiver escutado aí o meu recado. E sim, eu acho que eu sou o primeiro youtuber do Brasil a sortear uma casinha Blue Jam, mano. Que loucura. É isso, rapaziada. Tamo junto, valeu. Se inscrevam no canal, deixem um like no vídeo aqui no canal Cachorro 1337. Vídeo novo todos os dias. Um, dois, três. E vídeo novo. Isso que importa. Por isso que é bom também você ativar o sininho e é isso. Eu, Rinho, eu vou ficando por aqui. Até um próximo vídeo no canal Cachorro 1337. Falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho